520 famílias que moram em Campinas, São Paulo, vão ter moradia mais digna. Elas receberam hoje as chaves de residências do programa Minha Casa Minha Vida. E durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o programa Minha Casa Melhor, criado para que essas pessoas possam mobiliar a residência, já atingiu a marca de um bilhão de reais em financiamentos. As 520 residências entregues nesta quinta-feira pelo programa Minha Casa Minha Vida ficam em um conjunto de prédios na região noroeste de Campinas e vão beneficiar 2 mil pessoas. O programa já contratou a construção de quase 3 milhões de casas. Dessas, 1 milhão e 300 mil já foram entregues. Ele tem tido uma repercussão fantástica, sobretudo na melhoria da qualidade de vida das famílias brasileiras. Durante o evento, a presidenta Dilma falou da importância do programa Minha Casa Melhor, criado em julho deste ano para que as famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida possam mobiliar a casa. O programa já atingiu a marca de um bilhão de reais em financiamentos e beneficiou mais de 200 mil famílias. Depois que a gente quer a casa, a gente quer melhorar um pouco. Aí você já não quer só a casa, você está querendo melhorar a sua geladeira. Por isso que nós fizemos o Minha Casa Melhor, para juntar todas essas coisas. Eu antes de chegar até aqui, eu morava com a minha sogra, meus dois filhos e meu esposo. E hoje a gente está muito feliz de estar aqui realizando esse sonho. E graças ao cartão da Minha Casa Melhor, eu pude mobiliar o meu apartamento e trazer um conforto melhor para a minha família. Só participa do programa Minha Casa Melhor quem faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Os beneficiários recebem um cartão com crédito de até 5 mil reais. Esse cartão só pode ser usado para a compra de móveis e eletrodomésticos que fazem parte de uma lista pré-definida de produtos nas lojas credenciadas no programa. Por meio do programa podem ser comprados móveis e eletrodomésticos como guarda-roupa de até 380 reais, cama de casal de até 370 reais, cama de solteiro de até 320 reais, mesa com cadeiras de até 300 reais, sofá até 375 reais, refrigerador de até 1.090 reais, fogão de até 599 reais, lavadora de roupas automática de até 850 reais, TV digital de até 1.400 reais, e notebook ou computador com acesso à internet de até 1.150 reais. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou que o governo estuda ampliar a lista de móveis e eletrodomésticos que fazem parte do programa. Nós vamos fazer uma revisão e se der certo na discussão com o varejo, nós vamos botar armário de cozinha. Eles estão pedindo micro-ondas também. Então nós vamos olhar no balanço, no balanço nós vamos olhar esses dois. Vamos escutar as sugestões de cada um e de cada uma e vamos garantir que as pessoas, porque é isso que um governo tem de fazer, garantir que o povo desse país tem uma vida melhor. Casa melhor e minha casa, minha vida, significa vida melhor. Para conferir a lista completa de móveis e eletrodomésticos financiados pelo Minha Casa Melhor e as condições de pagamento, basta acessar o site do programa. 'si dita. O. O. Tchau.